Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse Fala Carlão é muito especial ainda porque é uma continuação do nosso Domingão do Carlão que vocês acompanharam ontem. Sérgio, muito bom fazer esses programas, muito bom gravar contigo, muito bom foi ter apresentado um pouco da sua história ontem aqui para o nosso público que não perde nenhum Fala Carlão, viu? Olha, Carlão, é um prazer enorme para mim, né? E mais uma vez estar com você é um motivo de muita alegria e felicidade para mim, um sonho realizado também, viu? Alegria nossa, eu já ganhei meu dia com essa sua fala aqui e eu queria começar, a gente já contou toda a história, e você terminou ontem falando aí de uma forma até emocionada aí da sua mãe, enfim, da sua família. Eu queria que você começasse falando quando é que você decidiu dar um pouco do seu tempo também para as questões do setor como um todo, né? Porque a gente, você que, nós que te conhecemos ontem, vimos que você tem uma veia empreendedora muito grande, construíram um negócio gigante, mas mesmo assim você sempre parece que achou um tempo para as causas do conjunto da obra, vamos chamar assim. É, é verdade, Carlão. Eu, sempre como eu já disse, sempre nós fizemos sempre junto. E eu e os meus irmãos, nós entendemos que a gente também precisaria ser bem representado. E que se a gente não ocupasse esse espaço na representatividade classista, alguém iria ocupar. E, às vezes, não com a mesma visão nossa que estávamos vivendo. Então, é um consenso dentro da nossa família, com meus irmãos, e que a gente precisa estar bem representado e falando a respeito, ou seja, da importância da atividade classista. Eu comecei muito novo, comecei lá no Sindicato Rural, depois nós fundamos a UDR, no Centro de São Paulo. Na ocasião, ainda eu era muito novo, eu fui convidado a participar do Conselho Agrícola Estadual, pelo município, nessa época já envolvido lá na diretoria do Sindicato Rural de Araraquara. Mas eu acho que o principal ponto foi num grupo dos jovens agricultores, teve um congresso no Anhembi aqui em 1990, onde foi lá que eu acabei conhecendo o Pedro Camargo, o ministro Cabreiro, o Renato Ticolá, o Laerte Lima Teixeira, onde nós começamos um evento. Foi um evento muito grande na época dos jovens agricultores. Na época, éramos jovens, né? A partir daí, e depois com a ida nossa também lá para o Piauí, lá eu já vinha com esse sentimento de necessidade de fazer. Lá nós fundamos o Sindicato Rural de Urussuí, depois eu fui para a Federação da Agricultura, fui fazer parte da diretoria e cheguei a ser vice-presidente. Nessa ocasião, eu já fui indicado pela Federação da Agricultura para compor a comissão da CNA, de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Dentro da própria CNA, eu tive várias oportunidades, inclusive, de representar o Brasil, que foi o The World Food Prize, na época tinha um evento paralelo, que era o Global Farmers Roundtable. E foi lá que eu acabei conhecendo o ministro Paulinelli e também o Roberto Rodrigues, que era do Conselho. Isso me gerou uma acirrou, vamos dizer, aquela vontade de estar sempre representando o bem. Aí depois, quando nós voltamos, nós fundamos a Abramílio, pela necessidade, na época, de estarmos defendendo a tecnologia e a biotecnologia. E eu fundei junto com companheiros excepcionais dentro lá. O Cesário Ramalho foi fundador junto comigo e nós demos continuidade na Abramílio. Participei da diretoria e depois, quando eu fui eleito dentro da Abramílio, presidente da Abramílio, nós convidamos, eu e o Cesário convidamos o ministro Paulinelli para vir ser o nosso executivo. E ele veio, ou seja, eu tive uma escola muito boa, né? Foi quando, nesse período, o milho brasileiro teve um upgrade muito grande. Nós saímos de exportador, de importador, para ser o maior exportador de milho, onde nós conseguimos vender o nosso excedente e fazer uma... Hoje, o Brasil tem um mercado consolidado lá fora de 40 milhões de toneladas, que dá um suporte muito grande para o produtor. Isso foi um trabalho que foi feito, basicamente, pelo conceito como o ministro Paulinelli goza lá fora. Logo na sequência, nós fundamos uma entidade, que é uma aliança internacional, que junto com os americanos e os argentinos, junto com o National Corn Growers, Abramílio e Maisar, que isso significa 50% da produção de milho no mundo e 70% praticamente do comércio. Nós fizemos uma verdadeira peregrinação pelo mundo aí, abrindo espaço para o milho brasileiro, junto com o ministro Paulinelli. E foi quando nós conseguimos. A Maisal teve uma repercussão. Nós tínhamos acesso em várias instituições, como a OMC, como dentro do Parlamento Europeu, e também nas negociações de liberações de materiais de milho e de eventos geneticamente modificados. Então, foi um avanço muito grande. Quando eu deixei a Abramílio, nesse período eu tive a oportunidade de fazer, também eu assumi por um período a Federação da Agricultura lá do Estado, mas como eu teria que deixar a Abramílio, eu preferi continuar da Abramílio, eu fiquei até que vencesse o meu mandato, aí o Cesário assumiu. E foi quando eu fui convidado, pelo Cesário e pelo Pedro, para participar também da diretoria da Sociedade Rural Brasileira. Vim para cá, participei como vice-presidente no mandato passado. Quando foi nesse ano, a Tereza Vendramin, a Teca, fez um excelente trabalho, mas ela também cansou, porque ela pegou num período muito difícil, um período de pandemia, um período de política polarizada e tal. Aí ela falou, ó, Sérgio, eu não quero continuar. E ela me passou o bastão agora, eu estou aqui na Sociedade Rural Brasileira, e eu vejo que tem uma importância muito grande, e é uma... Hoje você, como agricultor, saber que está na presidência, é uma responsabilidade muito grande, né, Carlão? Porque você vê as pessoas que passaram aqui, né? Você vê o tamanho da minha responsabilidade agora, né? Eu até estou vendo aqui os quadros aí das pessoas que estiveram aqui. É um orgulho, mas ao mesmo tempo pesa um pouquinho nos ombros, né? Com certeza, né? Quando você sabe, eu vou fazer o melhor de mim, nós temos algumas pautas que nós entendemos que é muito importante, mas com certeza aqui dentro eu vou estar seguindo os passos desses grandes homens que passaram aqui por dentro, né? Qual é o legado que você pretende deixar aqui nessa gestão, ainda aqui três anos, quando você encerrar esta gestão, o que você pretende legar aos agricultores, aos associados aqui da Rural? Carlão, nós estamos num momento de certa tensão. Eu acho que é um momento principalmente de diálogo e entendimento. O nosso setor, eu acho que ninguém tem dúvida da importância que ele é para o nosso país e não só para o nosso país, para o mundo afora. Nós somos hoje a principal opção de garantia global de alimentação no futuro. E aqui dentro do país nós temos essa questão. O nosso setor não apoiou o atual governo para fazer isso, mas eu acho que a eleição acabou. Eu acho que a gente tem que... E o principal legado que a gente tem que deixar o quê? Que é uma gestão de entendimento. Eu tenho certeza absoluta que eu também, o governo, vê nessa nossa... É, na importância. Eu acho que eles vão nos tratar bem, nós já estamos alinhando. E eu acho que é daqui para frente. Tem essa outra pauta da sustentabilidade. O mundo exige isso hoje, né? Hoje você não faz nada que seja que tenha esse novo regramento. E nós entendemos que também é bem procedente, porque se a gente não cuidar do nosso planeta, se a gente não cuidar daquilo onde nós vivemos, agora nós também não temos dúvida nenhuma que nós somos uma referência e um exemplo a ser seguido. É, o agricultor nesse quesito é um, vamos dizer assim, ele é um preservacionista por natureza, porque é de onde ele tira o sustento dele, da família, de onde ele produz o negócio. Quer dizer, seria um contrassenso que assim não fosse, né? Exatamente, quer dizer, o agricultor preserva, com certeza. E você vê que nós produzimos praticamente três safras, às vezes até dentro da mesma área. Isso, você vê o quanto é sustentável isso. Agora, nós entendemos que também nós temos que ser remunerados por isso. Você vê a preservação. Hoje, a própria Embrapa fez esse trabalho excelente e mostra que nós temos 66% preservado. Eu acho que tudo isso tem um preço. É isso que nós vamos correr atrás. Mas também com o entendimento, sabe? Eu acho que o mundo, nós, primeiro, precisamos que a área de comunicação, que é o seu trabalho, que é outro, é mostrar para o mundo a importância que nós temos e mostrar para o mundo que nós não somos os bandidos e que nós participamos desse processo. E também essa questão da segurança jurídica, essa questão do direito de propriedade. Tudo isso a rural vai continuar defendendo. É um princípio dela. Eu acho que isso é básico para a existência de qualquer entidade e para qualquer atividade no país, você ter uma segurança jurídica e você ter o amparo da lei para você continuar trabalhando e gerando emprego, gerando recursos. E é nesse caminho que nós vamos seguir, Carlinhos. Nesse caminho, até eu acho que um pouco do que você, nessa sua jornada, eu acho que você, inclusive, conhece bem o atual Ministro da Agricultura e eu acho que esse diálogo é um diálogo que, com certeza, já deve estar aberto e, com certeza, tende a dar bons frutos aí, né? Ah, com certeza. Eu fui companheiro do Carlos Fávulo, na época que eu estava na presidência da Abramilha, ele era da ProSoja, que são entidades siamesas. Você vê, quem produz soja é quem produz milho. Ele é um agricultor, ele é uma pessoa totalmente dedicada, voltada a isso, político, experiente. E ele mesmo falou, nós estamos juntos. É a mesma preocupação, o mesmo problema que ele tem hoje é o que nós teremos. Daqui, daqui a uns tempos, pode ser que a gente esteja em palanque diferente novamente, mas, no momento, o trabalho que ele está fazendo, ele está se dedicando ao máximo para colocar o Brasil, para continuar nesse processo de liderança que o Brasil tem. E é o mesmo que nós queremos também, continuar. Então, não vejo antagonismo nenhum com relação a isso e, com certeza, a aproximação nossa já foi feita, já é uma aproximação definitiva, já. Maravilha. E você tem uns caboclo bons de serviço aí na vice-presidente também, você tem uma turma boa. E até eu queria mandar um abraço para o João Adrien, que você falou de sustentabilidade. Eu acho que o João, ele é uma pessoa que vai contribuir muito aí e isso já faz parte do seu... Você já está pensando longe, você já está pensando nas futuras gerações aqui, não é, Rafael? É verdade. A gente tem que preparar. Eu vejo que a nossa diretoria é um misto já de experiência com inovação. O João Adrien, na verdade, quando eu convidei para fazer parte da nossa diretoria, ele aceitou de momento, é com essa visão. Visão de mercado futuro, visão de sustentabilidade. Ele acha que é uma pessoa muito preparada, uma pessoa muito ponderada. Tem o Marcelo Schum, também, que é Marcelo Schum, Diniz Junqueira, que é também outro vice-presidente. É uma pessoa jovem, preparada, morou fora, trabalhou fora, hoje está trabalhando. E o Cesário Ramalho, que traz a bagagem, a experiência que ele tem dessa vida classista já, por tudo que ele já fez, e meu companheiro também das minhas, da minha caminhada classista. Então, eu acho que a gente está mesclando dessa forma. Experiência com vitalidade. Isso é muito importante. Mas a gente está preparando um pessoal jovem que vem vindo aí com o gás aberto para fazer isso aí, viu? Maravilha. Querido, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer muito a sua presença. Dizer para você o seguinte, que isso é uma jornada e eu tenho certeza que você vai fazer vários gols aí nesse jogo todo. E eu quero estar presente aqui com o programa Fala Carlão para registrar todos esses gols aí, todos esses objetivos que eu tenho certeza que você vai fazer aí nessa sua gestão agora que está só no começo, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlão. Sábado, eu preciso muito que você esteja ao meu lado, viu? Estamos juntos. Eu vou estar sempre muito tranquilo e saber que o Carlão está do meu lado, tá bom? Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço para todos vocês aí, viu? É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Acabei de conversar aqui com o Sérgio Bortoloso, o novo presidente da Sociedade Rural Brasileira. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é uma vergonha total, porque só esta entrevista aqui já vale a sua inscrição. Então, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe este vídeo com toda a sua galera. E para você que está na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.